Se a gente não sabe se ama Se a gente não sabe se quer Não vai saciar essa chama Se não decifrar o que é Se algo entre nós se insinua E doce tontura nos traz O que delícia tortura E não dá descanso nem paz É que o amor Não se dissolve assim Sem dor se não for Até o fim Se a gente não sabe se ama E não se decide o que quer A dúvida não desinflama Enquanto a gente não se der Se algo entre nós se anuncia E não se disfarça sequer Não dá para deixar para outro dia Doutra semana qualquer É que o amor Não se dissolve assim Sem dor Se não for Até o fim E não se dissolve assim 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 Sem dor Se não for Até o fim E não se dissolve assim Sem dor E não se dissolve assim Sem dor E não se dissolve assim Obrigado.